Tchau. 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 . . . . Aンタciação Eu never vi passado Mais de nada O que é isso? I did put up 2 mobs off the end of the thing, but I didn't get a shot. I've seen one. Yeah, well there was that mob up there, late afternoon sun was hitting when they were all lying on the bank and I put the camera on and then they just got up and started walking up and I reckon they winded at me because by the time I got out and had a look I went for a bit of a walk looking for them but followed where their tracks went but I couldn't be bothered. Nah, these were under me so no point walking after them when they're on to you they're just keeping 80-100 metres away. This is Stu's battle bike. Goes good that bike. Let's go. Hey you right. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que você era contra os pequenos. E aí eu fui. E aí, parece que sim. Eu acho que eu tinha um pouco de bateria em meio que ele era um pouco. Eu acho que eu tinha... Eu fui um pouco de bateria em ter que eu acolhar. E eu fui para mim. E aí eu fui para abrir. Eu estou a virar, eu tenho que sair. E eu estou a virar. Estrela com a mic. A gente vai ter um sal, mas é um pouco assim. Acho que. Não tem o piso de piso, mas não tem o piso de piso. Não tem o piso de piso antes, mas não tem o piso de piso. A gente vai ter que pegar os piso de piso, então a gente vai pegar os piso de piso. Mas eu vou pegar os piso de piso. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.